Um dos bairros mais desejados de Itapema, mais buscados de Santa Catarina e mais cobiçados pelos investidores. Vem comigo conhecer a famosa Meia Praia. Praia com infraestrutura completa, empreendimentos de altíssimo padrão, cada vez mais modernos, são algumas das características que colocam esse bairro no topo da lista para quem busca viver ou investir aqui em Itapema. Ao todo, são 5 quilômetros de orla equipado com quiosques durante o ano todo. Além dos esportes, outra grande estrela são as atividades de lazer que acontecem durante o ano todo, como passeios de lancha, banana boat e muito mais. Isso tudo torna a orla aqui de Meia Praia muito buscada para quem deseja momentos de descanso e lazer. Outra característica muito importante deste bairro é a qualidade de vida. O bairro oferece uma grande facilidade para as famílias, com as melhores escolas, parques, restaurantes temáticos, escolas de música, bilíngues e por aí vai. Ou seja, estar aqui é garantia de muito lazer, segurança e principalmente qualidade de vida. Além de tudo isso, Meia Praia está situada em uma localização bastante estratégica, com fácil e rápido acesso às cidades vizinhas, como Balneário Camboriú, Florianópolis e Porto Belo. Estando aqui você está a poucos minutos de distância de aeroportos, destinos turísticos famosos e muito mais. A construção civil está em grande ascensão. Edifícios imponentes e exclusivos já fazem parte de nossa paisagem. E cada vez mais se torna comum lançamentos luxuosos e de alto padrão por aqui. Se você deseja investir na praia para viver ou até mesmo para rentabilizar, nós podemos te ajudar. Somos especialistas em ajudar nossos clientes a rentabilizarem investindo em imóveis aqui em Itapema. Eu sou a Cris do Mercato e nós vemos em breve. E aí